O Presidente da República aconselhou o novo Inspetor-Geral da Administração do Estado a cooperar com os outros órgãos sem nunca ultrapassar as competências conferidas pela Constituição e pela lei. João Lourenço falava na cerimónia de tomada de posse do novo responsável da Inspeção-Geral da Administração do Estado e outras entidades nomeadas na segunda-feira. João Lourenço quer checkmate na consolidação das estratégias políticas de desenvolvimento. Vão daí as novas mexidas no xadrez. Os holofotes na tomada de posse foram direcionados ao novo Inspetor-Geral da IGAI. É uma figura que dispensa apresentação e cuja experiência na política angolana é bastante conhecida. João Pinto ouviu do Presidente da República os votos de confiança e crença num trabalho que poderá ter resultados satisfatórios à frente da IGAI. João Lourenço alertou que é preciso não se isolar, sendo a cooperação com órgãos afins um indicador indispensável para a consecução de objetivos comuns. No desempenho dessas novas funções do Inspetor-Geral, naqueles casos que haverá necessidade da intervenção de outros órgãos, nomeadamente dos serviços de investigação criminal, do Ministério Público, portanto da Procuradoria Geral da República, procuro sempre cooperar com eles resistindo à tentação de querer substituí-los. Portanto, cada um tem o seu momento, cada um tem o seu espaço. portanto, procurem fazer o melhor que podem, sem nunca ultrapassar as competências que a Constituição e a lei vos conferem. É com pedagogia e alerta que o novo Inspetor-Geral da IGAI pretende chamar a atenção para o respeito à legislação orçamental, à disciplina e hierarquia da administração pública, a fim de que não se violem as leis. Doutor José Fernandes, boa noite, seja bem-vindo à Revista Zimbo. Muito obrigado. Vou começar por si. A IGAI tem o novo Inspetor-Geral, o doutor João Pinto, uma figura conhecida no país, quer pela docência, é um homem ligado à academia, mas é também um político fervoroso. Vimos, enquanto deputado, representar a bancada parlamentar do MPLA. Agora, nas vestes de Inspetor-Geral da Administração do Estado, substitui no cargo Ângelo da Veiga Tavares, que esteve a assumir este cargo desde junho de 2023 até há uma semana, mais ou menos. Quero ouvi-lo sobre esta situação. É verdade, Leida. Boa noite aos telespectadores. Obrigado pelo convite de estar aqui. O IGAI, em menos de sete meses, tem um novo inquilino e o perfil do professor João Pinto, como disse, é bem conhecido. É uma pessoa que tem uma formação técnico-profissional muito sólida, é jurista, é professor universitário, foi deputado e, quando esteve no Parlamento, lidou com muitas matérias ligadas à legislação, matérias ligadas aos processos jurídicos. Portanto, neste ponto de vista técnico-profissional, o professor João Pinto tem o perfil necessário para ocupar esta posição. Há, neste processo todo, vantagens e desvantagens. Uma das vantagens é essa que eu me referi, a capacidade técnica que ele tem, o facto de ele ser professor de matérias muito determinantes no contexto da produção do conhecimento, e tem também uma desvantagem, que é o facto do professor João Pinto nunca ter trabalhado na função pública, pelo menos nos níveis de uma posição como esta que lhe é atribuída agora. Se tanto, desculpe interrompê-lo, há maior das preocupações em relação à assunção deste... Comparando as vantagens e desvantagens, penso que as vantagens têm um maior peso relativamente a esta desvantagem. Daí eu, pessoalmente, esperar que o professor João Pinto consiga desempenhar com fluidez a sua tarefa, porque os aspectos técnico-profissionais e o perfil que ele tem, enquanto um indivíduo que conhece o sistema jurídico do nosso país, e lembro que no Parlamento ele foi vice-presidente também da bancada do MPLA, portanto, ele tem essa questão técnica muito sólida, e isto rebate essa desvantagem que eu me referi. A minha perspectiva é que o professor João Pinto consiga, de facto, elevar o IGAI aos níveis que toda a sociedade espera que essa instituição esteja. Doutor Albino Paquice, boa noite. Pouco se sabe em relação às razões que terão motivado a saída de Ângelo da Vega Tavares do cargo. O certo é que, Sua Excelência, o Presidente da República pede para que não se atropelem competências, que se respeite a Constituição e que esta gestão do doutor João Pinto na IGAI seja uma Constituição pela lei. Que ilação pode ser tirada destas palavras do Presidente da República? Pois, boa noite, Leda, boa noite, Jair Fernandes, e doutor, e boa noite aos telespectadores. O Presidente, no fundo, disse aquilo que não disse no despacho. O Presidente no despacho não disse, porque a razão é que exonerou o doutor Ângelo da Vega Tavares, não disse, mas, pois, na tomada de posse disse. Porque disse que não, ou seja, tens que resistir à tentação de não se miscluir no trabalho do Serviço de Investigação Criminal e da PGR. No fundo, disse aquilo que ele não disse no despacho. Porque o Presidente terá entendido, aliás, pelo menos aquilo que é o seu discurso, que o antigo, portanto, o antigo homem forte da IGAI, que ficou apenas sete meses, se estava a miscluir em assuntos que não eram da sua natureza. Por isso o Presidente diz, doutor João Pinto, a gente conhece, de facto, a tua veia académica, sabemos que és um grande académico, mostraste isso no Parlamento, e és do partido, e o doutor José Fernandes faz aqui uma abordagem também interessante, que é, doutor João Pinto defende o MPLA, ele é do MPLA, mas só que defende o MPLA. Independentemente de ter, muitas vezes, ideias contrárias ao próprio presidente João Lourenço, que ele entende que, na minha visão, ele não é um yes-man, nesse sentido, e algumas vezes não está de acordo com aquilo que são as posições do líder, mas, para todos os efeitos, ele defende o MPLA. É do MPLA. Então, isto faz também dele, primeiro, ser um grande académico, naturalmente, que a gente conhece em várias leads, e tivemos com eles em vários debates, faz dele uma pessoa, na minha visão, apropriada para esse cargo. Eu entendo assim, por duas razões simples. Primeiro, porque, como aliás diz o doutor José Fernandes, e também disse o presidente, certamente, que ele é uma espécie de recruta. Recruta por quê? Porque nunca trabalhou no governo, nunca exerceu cargo do governo, teve sempre no Parlamento. Ou seja, se fosse na vida militar, seria uma espécie de... É mesmo recruta, que tem que serrapar o cabelo, não sei o que, para depois estar aí a fazer recruta. Mas há aqui uma coisa interessante, que ele não vai trabalhar sozinho. Não vai trabalhar sozinho porque tem a volta dele, naturalmente, o Mastaf, que já há muito tempo conhece a IGAI, ele vai entrar como um homem que conhece a lei. Mas o presidente fez dele um aviso muito interessante. Doutor João Pinto, não corra o risco de te miscuir em assuntos que não são da tua natureza. Você vai inspecionar aquilo que são as atividades do Executivo, inspeciona, mas depois há quem vai fazer a investigação que você não pode fazer, que é o Serviço de Investigação Criminal e a Procuradoria da República. Divida a isso. Sem nos esquecermos que a IGAI, portanto, depende da administração do Estado e não é um ente independente do Estado. E aqui, muita gente diz, ah, mas ele vai conseguir, não vai conseguir. Ele vai conseguir na medida em que, primeiro ele fizer o seu trabalho, e depois colaborar com os outros órgãos. Este é o meu entendimento. E penso que o presidente terá feito uma escolha aqui interessante. O outro lado é esse. Nem todo mundo deve ser escolhido da governação, quando nós estamos no mesmo partido. O partido não pode trabalhar apenas com aqueles que dizem sim, presidente. É preciso que trabalhe também com aqueles que dizem, olha, o caminho talvez não seja este. E o deputado João Pinto vai ser colhido, naturalmente, numa altura em que nós, inclusive, ele não foi como deputado agora, no segundo mandato do presidente João Lourenço, e eu fui uma das pessoas que disse, quer dizer, não se pode perder uma pessoa como o João Pinto na deputância, porque consegue ler 100 páginas em dois dias. Portanto, isso substitui. Isso faz muita diferença. Ter uma pessoa como o João Pinto que reflete e pensa e lê, faz muita diferença num governo. Portanto, eu penso que o presidente aqui acertou em buscá-lo. Agora, vamos ver, tem que obedecer regras. Há regras e ele tem que seguir as regras. Mas também, Leandro, deixa eu só fazer uma parte disso. É preciso lembrar-me, e temos essa tendência no país, as instituições têm atribuições que são muito claras. Não são as pessoas que fazem as instituições. Nós estamos a falar o líder de uma equipa, no caso, o senhor João Pinto, que vai liderar o IGAI, mas não significa que é ele que vai impor a vontade dele ou o estilo dele lá. Não, porque o IGAI tem atribuições muito claras. Tem normas, tem regras que, independentemente de quem for o seu gestor principal, devem ser seguidas. E há uma outra coisa que nós devemos separar, é a questão do governo e do partido. É bom que esse aspecto seja claro. Às vezes, nós temos muita dificuldade, algumas pessoas têm muitas dificuldades para separar esses dois entes, mas, claramente, é preciso fazer essa separação. Governo é governo, partido em Pelaí é partido em Pelaí. Embora, o partido em Pelaí, claramente, sabemos que é o partido que suporta o governo. O governo. Vamos olhar para outro assunto. O plenário do Tribunal de Contas está preocupado com a falta de cooperação por parte de algumas entidades públicas no ato da execução das suas ações de auditoria para controlar a aplicação do dinheiro público. O Tribunal de Contas constata que entidades sob a sua jurisdição criam obstáculos na cedência dos documentos solicitados. Esta é a primeira sessão plenária ordinária do órgão supremo que tem a missão de controlar a aplicação do dinheiro público. Os juízes, conselheiros e pró-gradores gerais adjuntos da República, que compõem o plenário, analisaram vários assuntos no âmbito do controle das finanças públicas e da vida interna deste Tribunal Superior. No exercício das suas ações de controle, o Tribunal de Contas tem constatado com preocupação que entidades públicas têm criado obstáculos na cedência de documentos solicitados pelos seus auditores. No entanto, a lei é clara. Toda entidade pública ou privada que faça gestão de dinheiro público tem o dever de cooperar com o Tribunal de Contas no ato das suas ações de controle. Mas nem sempre assim acontece. Tal como confirma Olinda Cardoso, juíza conselheira do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas tem o direito à cooperação das entidades públicas e privadas e, por outro lado, essas entidades públicas devem obrigatoriamente, e sempre que forem solicitadas, prestar informação transparente sobre as irregularidades que o Tribunal de Contas deve apreciar e de que tomem conhecimento no exercício das suas funções. O Tribunal de Contas pondera, dentre outras medidas de responsabilidade financeira e penal, sancionar com multas as entidades que desobdecem o dever legal de cooperação com o órgão supremo que controla a aplicação do dinheiro público. Doutor Albino Paquice, cabe ao Tribunal de Contas, de facto, controlar a aplicação do dinheiro público, mas diz encontrar dificuldades. Como é que se resolve isso? Bem, a nossa organização, o nosso sistema político tem um problema que é grave. Aliás, os constitucionalistas estudaram isto e nós temos entendido que aqui há um problema que todos aqueles que estão no governo são auxiliares do titular do Poder Executivo. E, para todos os efeitos, embora nós tenhamos a separação de poderes, que é constitucional, isso é verdade, mas nós não temos o que existe em outras organizações governamentais onde um ministro possa ser chamado a qualquer hora. Nós não temos isso. Nem pelo Parlamento, nem por entidade, como é o Tribunal de Contas. Daí que nós há pouco tempo falávamos sobre a questão da inspeção geral do Estado, mas aqui o problema que se cria é esse, porque por conta de um acórdão 319, que a coisa Danos foi assinado por um ilustre, portanto, juiz-presidente do Tribunal Constitucional, que, na verdade, não acabou com as comissões parlamentares de inquérito, por exemplo, mas tirou a possibilidade de os ministros irem para o Parlamento, porque isto significava chamar o presidente da República no Parlamento. E como eles são apenas auxiliares, não podem, de alguma forma, digamos assim, expor-se a toda a investigação que possa ser feita, porque, no fundo, era, ou seja, indiretamente questionar aquilo que o Executivo está fazendo, a pessoa do Presidente da República. Então, aqui é onde surge o problema. Mas é que se um Tribunal de Contas... Mas aí é onde está a questão. Se um Tribunal de Contas tem essa dificuldade para pedir contas a uma instituição pública, e ela se pode negar, porque ou está protegida por alguém, ou ela própria diz, eu não tenho competências para isto, então nós temos aqui um problema. É por isso que muitos entendem que era preciso que, primeiro, o Executivo se propusesse, não é, de alguma maneira, a prestar contas. Por quê? Porque quando não se presta contas, e um Tribunal de Contas vem fazer essas declarações, significa que não há transparência nos atos do Executivo. Isto é um problema grave. E a única entidade que, neste momento, aliás, na nossa construção, gere o dinheiro público é o Executivo. Então, é uma chamada de atenção também ao Executivo, no sentido de... E não podemos nos esquecer que a figura que hoje dirige o Tribunal de Contas, o Tom Gunza, vem da inspeção-geral do Estado, que fez um trabalho muito interessante e continua, de facto, a fazer o seu trabalho, portanto, no Tribunal de Contas. Isto é uma chamada de atenção ao Executivo, no sentido de se predispor a que o Tribunal de Contas não tenha dificuldades para fazer o seu trabalho. Doutor José Fernandes, quero ouvi-lo. Tornada pública esta dificuldade do Tribunal de Contas em exercer o seu trabalho, é ou não uma situação considerada grave? Leda, essa questão não é nova. Já em 2016, se nós nos lembramos, essa questão foi colocada e levantada com um impacto muito grande no Tribunal de Contas. Estamos a falar há oito anos atrás. Portanto, não é que estamos perante uma novidade, é um problema real que o nosso sistema vive e, de facto, oito anos depois, eu pensava que essa dificuldade já foi ultrapassada. E, pelos vistos, não foi ultrapassada. É este que é o grande calcanhar da crise, é aqui onde nós temos que nos debater. Porque, note, o Tribunal de Contas tem que fiscalizar a legalidade dos atos de gestão financeira e administrativa do Estado e demais instituições públicas e privadas que a lei determinar. Portanto, estamos a falar da fiscalização do dinheiro de todos nós, anulados. Neste ponto de vista, eu não vejo como é que uma instituição pública cria dificuldades a uma entidade como o Tribunal de Contas. Até porque, embora o doutor Paquês falou disto, da separação de poderes, dos três poderes que existem, o legislativo, o judicial e o executivo, mas há uma, na Constituição também prevê, uma premissa de colaboração quase que obrigatória entre esses três poderes. O que é que nós pensamos? Se existe uma instituição no Estado, do governo, que se nega a prestar a devida colaboração a uma instituição como o Tribunal de Contas, este gestor desta empresa, primeiro, tem que ser responsabilizado, porque o Tribunal de Contas tem mecanismos legais também, e como foi dito, para acionar a lei. Portanto, eu acho que também este é um falso problema, porque se há um indivíduo prevendicador dentro do sistema do Estado, este indivíduo pode ser punido. O que nós não podemos aceitar enquanto angolanos, porque trata-se da gestão do nosso dinheiro, é que atos dessa natureza, por parte de uma entidade do governo, existam. Isto é extremamente negativo. Eu penso que aqui temos que apelar e dizer, se existem gestores que persistirem nesta falta de colaboração a uma instituição como o Tribunal de Contas, esses gestores obviamente têm que ser afastados, independentemente se é amigo de A, família de B ou parente de C. Temos que ser sérios e as normas devem ser cumpridas. Nessa questão não há muita discussão a termos. Olhamos para uma outra matéria. O secretário do Presidente da República para a Reforma do Estado esclarece que as alterações orgânicas pontuais efetuadas no Executivo visam imprimir maior dinâmica na ação governativa. Falando em conferência de imprensa, Pedro Fiet recordou que o Conselho de Ministros apreciou na sua última sessão uma alteração pontual ao diploma que estabelece o regime de organização e funcionamento dos órgãos auxiliares do Presidente da República no quadro da Reforma do Estado. O Governo angolano justifica que a sobreposição e duplicação de tarefas entre departamentos ministeriais foram os fatores que concorreram para a alteração pontual na sua orgânica funcional com a extinção do Ministério da Economia e Planeamento. De acordo com o secretário para a Reforma do Estado, o objetivo é assegurar maior eficiência na prestação do serviço público. Esta alteração pontual prende-se, desde logo, com a necessidade de imprimir uma nova dinâmica na ação governativa, assegurar maior eficiência na prestação do serviço público e, mais do que isso, eliminar alguma sobreposição até então existente entre os departamentos ministeriais. O novo Ministério do Planeamento, que surge em substituição do Ministério da Economia e Planeamento, passa a assumir e a dar maior enfoque às questões relativas com a definição de políticas no domínio do desenvolvimento nacional. O chefe de Estado angolano nomeou esta semana Vitor Hugo Guilherme para o cargo de Ministro do Planeamento, quatro novos secretários de Estado para o seu governo e um secretário do Presidente, para os assuntos económicos. Ouvimos então o secretário do Presidente da República para a Reforma do Estado, Pedro Fiet, esclareceu que foram feitas, doutor Paquice, algumas alterações pontuais. É verdade. E são alterações interessantes, que inclusive nós já cá tivemos uma conversa sobre essa matéria, que tanto a questão do desmembramento, não é desmembramento, mas é como que acabar com o Ministério da Economia, agora passou para um secretariado, que a economia e o planeamento não estavam muito bem. Agora, a ser o planeamento, essencialmente porque há uma pessoa aqui, o doutor Vitor Hugo, que segundo se diz, a gente não conhece provavelmente, mas segundo se diz, ele entende do plano. Nós tivemos inclusive, hoje a primeira-dama, Ana Dias Lourenço, que foi já a Ministra do Planeamento, há tempos, no governo do Presidente de Eduardo Santos. Mas também tivemos, no governo do Presidente de Eduardo Santos, um Ministro do Planeamento que fazia planos. Na verdade, o que se quer dizer aqui é que o Ministério do Planeamento faz planos. Vai saber aquilo que nós precisamos, do ponto de vista pontual, mapeia o país, vê as valências do país e, em função disso, diz ao governo onde é que o governo deve fazer e, havendo investimento privado, onde é que o investimento privado deve ser feito, por conta do plano, ou seja, é o planeamento do país, que funciona, geralmente, em ligação estreita com o Instituto Nacional de Estatística, porque não se faz planos sem estatística. Sem dados. Sem dados. Os empresários que querem vir para cá chegam para o nosso país e dizem, qual é o vosso plano para os próximos 20 anos? E nós não temos, não pode ser. Mas nós temos o PND? Sim, não, temos, temos. Temos os planos. Não, nós temos os planos. Mas nós temos muitos planos. Mas a grande questão é que nós temos muitos planos. O problema está nos planos ou na execução destes planos? Não, nós temos muitos planos. Agora, com a criação do Ministério do Plano, qualquer plano que possa ser feito, será feito tendo em conta o Ministério, ou seja, é o Ministério que estará responsável por, inclusive, orientar qual é o plano que nós queremos fazer. Porque o país é o Uno. Pois há uma coisa muito interessante. Nós, eu quando digo que temos muitos planos, temos uma série de coisas. Uma série de coisas. E quando vamos hoje, por exemplo, perguntar, na questão do palagrão, o que é que os agricultores precisam é de milho. Mas depois nós vamos perguntar, qual é o milho que vocês receberam? Ah, nós recebemos 200 sacos de milho e o milho está estragado. Não vale para ninguém. Não vale para ninguém. Então, o entendimento é, o presidente aqui agiu bem em criar esse Ministério do Planeamento e esse Ministério é que vai dizer o que o Executivo efetivamente deverá fazer para criar desenvolvimento. Vamos esperar que o doutor Vitor consiga, porque é uma tarefa hercúlea. Essencialmente, acabar com planos, muitas vezes, extras, que não trazem nenhuma valia naquilo que é a sua própria execução, não é fácil, mas acreditamos que ele vai conseguir. É um desafio, doutor José Fernandes, este Ministério do Planeamento, olhar para o país, pensar país e mais do que definir planos, executá-los da melhor forma. Exatamente, é um desafio, mas, obviamente, o contexto atual da nossa economia, da nossa sociedade, exige que, de facto, o governo refletisse e implementasse essa lógica do Ministério do Planeamento. Note que nós estamos num contexto em que temos o plano de desenvolvimento nacional, 2023-2027, depois temos o plano de desenvolvimento nacional até 2050, que foi discutido amplamente, depois temos os planos de integração regional, da região da SADEC, temos a agenda africana de 2060, temos as metas do... Tal como disse o doutor Pati, são muitos planos. Exatamente, são muitos planos, mas o bom é que os indicadores todos estão aí presentes. O que é que o Ministério do Planeamento vai fazer? É também monitorar e avaliar se os vários programas do governo, os vários projetos do governo estão a ser implementados na base com os objetivos e as metas traçadas. E eu penso que esse Ministério do Planeamento também vai ajudar no sistema de monitoria e avaliação, não só fazer uma macrogestão, mas também detectando os possíveis erros no processo de implementação desses programas e projetos, corrigi-los com soluções sustentáveis a médio e longo prazo. O doutor Paquice falava do plano agrão, mas é preciso desmistificar isso. O plano agrão é um macroprojeto que foi aprovado para a produção de grãos, mas para o setor privado, para a banca financiar a produção de grãos, não só no leste, mas noutra região. O leste tem benefício porque eventualmente terá taxas mais bonificadas, mas é preciso uma entidade, de facto aí concordo consigo, que vai acompanhar o plano agrão, o plano da pesca, o plano da pecuária, para ver a execução, a implementação desses planos todos. E o Ministério do Planeamento, no perfil que foi dado e muito bem feito, efetivamente responde a esta necessidade de uma entidade que vai supervisionar todo este desenvolvimento nacional. Aqui é uma questão, sabe, eu quando digo, por exemplo, que nós temos muitos planos, temos um problema que é, eu fico com a sensação, e às vezes é engraçado, a maneira como eu olho para isto que é, nós temos o mesmo governo, que nós que olhamos de fora ficamos com a sensação de que o governo não tem sintonia. como se fosse um governo de vários partidos políticos, onde o mesmo partido político tem vários planos, mas quando os executa, fica-se com a sensação de que existem forças internas que estão contra o plano do próprio governo. Isto faz-nos atrasar de tal maneira, gastámos imensos recursos, muitas energias e de repente não sabemos o que fazer, mas fizemos planos. Temos vários planos, mas depois, do ponto de vista prático, realmente funcionam muito pouco, e é aqui onde o governo tem que perceber quem é que está à frente do quê e quem é que vai fazer o quê, isso nós temos que fazer. Não, do topo aqui, se eu lhe desse a uma parte, eu concordo consigo, por exemplo, há um questionamento muito claro, o Plano Agrão era coordenado pelo Ministério do Planeamento e Economia, quando temos o Ministério da Agricultura, que efetivamente é o órgão técnico que, tecnicamente, vai liderar o processo da produção de grão. Mas é por isto que esta aprovação do Ministério, a criação do Ministério do Planeamento faz todo o sentido, exatamente para eliminar o impacto negativo disto que o doutor Paquice diz. Esperamos que, de facto, esta intenção seja implementada e que os efeitos sejam positivos como o doutor Paquice questiona. Passamos para uma outra matéria. Nos últimos três, os preços dos medicamentos subiram consideravelmente e passaram a custar três vezes mais caro. Os farmacéuticos defendem que só com o regime de preços vigiados é que os medicamentos poderão ser vendidos a um preço acessível. Antónia Luiz trabalhou durante 35 anos como contabilista no Instituto Nacional de Gestão de Estradas de Angola e Neia. Sete anos antes de chegar à sua aposentadoria, foi diagnosticada com diabetes e cataratas. Veio da província de Malange para comprar os fármacos recomendados pelo médico, porque por mais que procurasse, não os conseguiu encontrar na sua terra natal. Medicamentos mesmo, é uma dor de cabeça porque o dinheiro não chega. não chega para comprar os alimentos, para comprar os medicamentos. Não sei o que é que vai ser de nós. Quando chegou em Luanda, percebeu então que os medicamentos estão a custar muito mais caros do que o habitual. Com 20 mil, ainda conseguia comprar os colírios e os medicamentos para as diabetes. Agora já não consigo. Farmacêutica há mais de 25 anos, Ana Leone da Teixeira é diretora desta farmácia situada nas Ingombotas e defende que só com o regime dos preços vigiados é que a Angola poderá ter o preço dos medicamentos estabilizado. Olha, nós já vendemos um quartém a 2.500 quanzas. Neste momento estamos a vender a 4.000. E porque nós temos cuidado a comprar, vamos procurar e tentar desencantar o fornecedor que tenha o preço mais baixo. Preços altos dos medicamentos não cabem na renda familiar. Até os fármacos vendidos no regime de preços vigiados, como é o caso dos antipalúrdicos, também viram o seu preço duplicar. Doutor José Fernandes, quero começar por si, para olharmos para o preço dos medicamentos. Segundo, se ouvimos, estão cada vez mais caros. Os farmacêuticos dizem que tudo tem a ver com os fornecedores também. Quero ouvi-lhe em relação a isso, para as doenças, sobretudo, os medicamentos para as doenças crónicas tratáveis. Nós temos um dado histórico. Nota que o Instituto Nacional de Estatística publicou dados em outubro de 2023. E o indicador que está lá, de janeiro de 2022 até outubro de 2023, os medicamentos, os produtos do setor de saúde subiram 42% de todos os preços, mais do que os produtos de sexta base, que estão nos dados dos preços publicados pelo Instituto Nacional de Estatística. E essa tendência do estudo publicado em outubro de 2023, continua até, estamos no mês de janeiro, obviamente, essa tendência não desapareceu. Agora, temos questões de base aqui que nós temos que colocar na mesa. Por exemplo, sabemos que não existe um regime de preços vigiados dos medicamentos e seria bom o Governo, o Ministério da Saúde, enverdar-se por este caminho, porque a questão de preços vigiados, principalmente daqueles medicamentos, das principais doenças, é extremamente crucial. Desculpe interrompê-lo, a Senhora Ministra da Saúde já fez saber que está criada uma comissão exatamente para avaliar esta possibilidade de colocar alguns medicamentos sobre tirar do regime de preços livres para o regime de preços vigiados. Eu acho que não é uma questão de avaliar a possibilidade, é uma questão de já implementar. É uma boa iniciativa do Ministério da Saúde, mas, no meu ponto de vista, não estamos a falar mais da avaliação. O Ministério da Saúde tem que implementar a medida. E mais, a nota que eu tinha é que o Governo, não só fazer esse estudo, mas colocar um regime de emergência, neste momento, nota um elemento fundamental. As pessoas têm os preços dos medicamentos extremamente altos. Se dentro da família tiveres dois membros doentes, a disputa que há entre comprar alimentos e comprar medicamentos é muito grande. E note que o poder de compra, no geral, de todos nós, está muito baixo. Daí a necessidade, no meu ponto de vista, de recomendar ao Governo que alguns medicamentos sejam distribuídos, como nós fizemos uma assistência alimentar de emergência. É preciso termos uma distribuição de medicamentos de forma emergencial. Para salvaguardar a vida dos seres humanos. Porque, e sabemos o nosso histórico aqui, nos centros médicos, nos hospitais, nos postos médicos, os medicamentos que estão disponíveis, que são poucos, normalmente também são desviados. Por isso, chamamos a atenção também ao Ministério da Saúde para essa estratégia de tolerância zero, a negligência médica também deve ser implementada nas farmácias dos hospitais públicos. Temos que ter uma política de tolerância zero nas farmácias para impedir que estes medicamentos, que já são poucos, desapareçam dos hospitais públicos. Dr. Albino Paquice, quero ouvi-lo também. Existem, e nós passamos isso na reportagem, pessoas com doenças crónicas tratáveis, mas que não conseguem adquirir os medicamentos, por exemplo, para hipertensão, para as diabetes, para medir o nível de glicêmia. que as agulhas que se usam, o aparelho que se usa, acabam por estar com preços que vão acima do dobro. Sim. Nós que temos famílias, familiares que têm diabetes, temos cerca de 4, 5, 6 máquinas em casa, porque de cada vez que a gente vai, portanto, comprar lâminas, aquelas lâminas para glicia, me apresentam outras lâminas que não cabem na máquina que a gente comprou. Portanto, é um bocadinho sofrível, não é? Eu acho que nós aqui, estou de acordo com o que está a dizer o Dr. José, é preciso que o Ministério tome conta dessas questões. Eu fiquei, de facto, assim, muito tocado com a senhora que veio de Malange, não é? Penso que veio de Malange, na reportagem que se passou, e que estava procurando um medicamento que não existia em Malange, só existia cá em Luanda. Quer dizer, fazer uma distância de Malange para cá, para comprar medicamentos, eu acho que é um excesso. Acho que é um excesso. Depois, uma outra senhora, na reportagem também passou a semana passada, precisava de um medicamento para a filha e teve que gastar cento e tal mil quanzas. Já estamos com um salário muito baixo. É a máquina para a nobilização a filhas mágicas. Para a nobilização, exatamente, cento e tal mil quanzas. Nós temos que ter sensibilidade. E sabe, andamos a fazer um estudo sobre a matéria, a ministra que mais aparece na televisão hoje é a ministra Silvia Lutucuta. Por um bom motivo, que a ministra tem andado imenso nos hospitais e é a ministra que mais aparece, é a servidora pública que mais está na televisão. Mas o meu entendimento tem sido, ao mesmo tempo que a ministra faz isso, também podia ver a questão dos medicamentos. Porque a reclamação dos medicamentos não é de hoje. Não é de hoje que nós estamos a reclamar de medicamentos. E países como a Namíbia aqui ao lado, a África do Sul ao lado, Botsuana aqui, Zambia ao lado, nos superam nesta matéria. Eu acho que aqui é uma responsabilidade do governo. Se nós não conseguimos abrir fábricas aqui, porque isso também é dos farmacêuticos particulares que fazem esse trabalho, pelo menos o governo tem que garantir que não haja aquilo que o doutor José acabou de dizer agora. Nós temos uma máfia montada nos medicamentos. A máfia montada. Sendo que nós podíamos receber os medicamentos no hospital, mas aqueles não estão no hospital porque estão nas farmácias. Alguém os tira do sistema público para os levar no sistema privado. Alguém está a fazer isso. Quer dizer, havendo a expensão da saúde, nós temos que garantir que os nossos familiares, que efetivamente o Estado já compra medicamento para eles, então sejam eles a receber. Ouvimos agora uma matéria, a informação foi dada pelo Sr. Secretário de Estado da Saúde, de que serão distribuídos 7 mil, acima de 7 mil kits de medicamentos, de forma gratuita nas unidades sanitárias do país. Pois, são... A nível das 18 províncias. A gente sabe disso. É que os medicamentos são, assim, distribuídos de forma gratuita. São distribuídos. A população não tem acesso. E nós temos experiência disto, de pessoas que morrem no hospital, havendo medicamentos lá no hospital. Porque os médicos não cedem aquele medicamento. Ou levam o medicamento para a comunidade do doutor, para as farmácias privadas, ou então ficam para eles. Isto não pode acontecer. Este é que é o problema. Como é que se supera isso, doutor? É com a expensão. É com a expensão. O Ministério tem a expensão da saúde. É com a expensão. É com uma expensão séria. E também, aqui, nós temos que fazer uma coisa. Doutor, já passo a palavra aqui. Nós temos que ter a capacidade de... Quando o nosso setor falha, nós temos que sentir. A nossa ministra, Silvia Lutucata, tem que sentir. Se a coisa não está funcionando, ela tem que sentir. E sancionar aquele que devia fazer e não faz. Nós temos tido um problema que é... Morrem 20 crianças no hospital. A ministra exime-se. Não, esse é o problema dos médicos. Não, é de quem assume o pelouro. Quem assume o pelouro. Como fazem os outros? Quando morre uma criança ou uma grávida, a ministra demite-se. É a humildade. Não, este é o meu serviço. Indiretamente. Eu sou responsável por isso, diretamente. Então, se nós não tivermos isso, não vamos conseguir. O Ministério da Saúde tem dado sinais muito positivos para toda a sociedade. Aliás, agora, essa questão da negligência médica foi feita uma estratégia que é pública. Por causa da denúncia pública também. O cidadão vai tendo consciência da possibilidade que tem de denunciar. Exato. E eu, por acaso, não tenho os detalhes, mas eu entendo que, eventualmente, nesta estratégia do Ministério da Saúde, onde está a tolerância zero à negligência médica, também encontra-se o processo de tolerância zero sobre o desvio de medicamentos. Portanto, eu estou em crer, doutor Paquice, que esse aspecto do controle... Porque, se nós estarmos a falar de expensão, o quadro para fazer essa expensão e tudo, acho que temos que inserir essa questão da gestão dos medicamentos no processo atual que está a decorrer de tolerância zero sobre a negligência médica. Nós temos que entender que essa questão da disponibilidade de um medicamento a um utente também deve ser entendida como negligência médica. E aí, criminalizar mesmo. Não é uma questão de dizer, pega, põe o homem, põe na cadeia. Pois, mas a questão é que o governo gasta dinheiro com isso. Exatamente. O governo gasta muito dinheiro com isso. O governo compra, de facto, medicamentos. São subvencionados. O governo está a comprar medicamento para isso agora. É evidente. Que as medidas... E a ministra tem... Eu não estou a dizer, por exemplo, que a ministra não tenha tentado tomar medidas sérias. Tentar tomar medidas sérias, é verdade. Mas é que a sanção tem que ser mesmo difícil para as pessoas que ficam com os medicamentos. E não vamos trazer aqui casos concretos, porque nós temos tido muitos familiares doentes. De repente a gente... Mas esse medicamento esteve aonde? Esteve no hospital. Mas a minha família estava para morrer. Estava aonde o medicamento? Quer dizer, são coisas que... Só com uma expensão séria é que nós chegamos lá. Se não, não conseguimos. A cidade de Luanda está a celebrar 448 anos numa altura em que, sem penas de automobilistas, dizem não ser fácil transitar pelas avenidas da capital do país devido ao trânsito caótico. O comportamento de alguns condutores, fundamentalmente dos taxistas e o mau estado das vias, são tidos como alguns dos motivos para os vários constrangimentos na circulação rodoviária. O movimento rodoviário na província de Luanda é caracterizado por uma grande agitação, principalmente nos dias úteis, entre buracos na via, asfalto envelhecido em alguns pontos e a ausência de sinalização. Centenas de automobilistas que circulam pelas avenidas consideram um grande desafio transitar na capital do país. Não, não é fácil. Primeira coisa, nós enfrentamos muitos obstáculos na via, não é? Engarrafamento, vai o trânsito e, segunda coisa, não temos paragem aqui na via, não é? Qualquer sítio que nós paramos, se bastar aparecer um carro da polícia, vai nos entrepelar, pedir as documentações, não é? Os taxistas são apontados como um dos maiores mentores dos constrangimentos no trânsito automóvel em Luanda. Estes, por sua vez, justificam a ausência de paragem para embarque e desembarque como um dos fatores que têm contribuído para este cenário. Aqui nós ficamos mais tempo parados nesse trânsito, aqui no lado do serviço, do que na via pública. Para dar solução em alguns destes problemas, o governo provincial está a desencadear o plano de reordenamento do trânsito em Luanda. A prioridade começa com a formação de alguns intervinientes, como, por exemplo, os mototaxistas. Sobretudo aqueles que ainda persistem em circular sem que o prefeito esteja habilitado, que cometem manobras que embaraçam a normal circulação do trânsito. Temos estado a realizar formações regular a nível dos municípios que compõem a província de Luanda. O governo provincial garante igualmente que o sucesso do plano de ordenamento do trânsito depende não somente das políticas a serem implementadas, como também da consciência de cada automobilista. Luanda é a cidade capital do país, com os seus desafios diários e quem vive em Luanda conhece perfeitamente muitos destes desafios. Doutor José Fernandes, se lhe pedisse para enumerar os grandes desafios de Luanda e as grandes alegrias que lhe proporciona Luanda, o que é que nos diria? Veja bem, Leda, Luanda, falar de Luanda é um pouco nostálgico também, olhando para a tripologia da cidade, a sociologia da cidade, realmente, 448 anos, estamos a falar quase 4 séculos e meio. Luanda com esse peso cultural, esse peso histórico, uma cidade concebida inicialmente para 2 milhões e meio de habitantes, hoje, com cerca de 8 milhões de habitantes aqui, uma cidade super povoada, daí as consequências todas que advêm de uma cidade super povoada, problemas de transporte, saneamento básico, quando chove nós olhamos o que é que acontece, questões de saneamento básico ligadas ao lixo, questões de acesso até para se trabalhar em um programa muito grande, mas também Luanda tem o lado bonito da cidade, hoje, a cidade de Luanda pertence a quase todos nós, para quem vive, e a maior parte das pessoas, hoje, aquele indivíduo que diz, eu sou Caluanda, hoje dificilmente encontramos um Caluanda puro, porque todos nós que vivemos aqui há mais de 30, 40 anos, já somos Caluanda, Luanda é uma cidade onde engloba os habitantes das 18 províncias, Luanda é considerada como a nossa mãe, o nosso pai, a nossa filha, portanto, é uma cidade que precisa também de cuidados muito especiais, sobretudo cuidados na questão do transporte público, que precisa dar dignidade a quem vive nesta cidade, cuidado na questão do saneamento básico, por causa do lixo e, consequentemente, doenças, questões de saúde pública, e precisa manter a parte emocional também. O cidadão que vive em Luanda precisa ter acesso a emprego qualitativo, precisa ter acesso ao lazer, acesso ao desporto, acesso à saúde, quer dizer, estamos a olhar para Luanda, uma cidade com um peso muito grande na história, que dá para viver, mas tem muitos desafios, e são esses desafios que, infelizmente, estão nas mãos de quem governa, quem dirige a cidade de Luanda, resolver parte desses grandes problemas, que é o transporte e o saneamento básico. Há um slogan na cidade, agora no consulado de Manuel Homem, governador, Luanda precisa de ti. Portanto, eu sou de cá, ainda que não tenha nascido aqui, as pessoas precisam sentir-se de Luanda. Luanda, acha que é assim que se sentem, efetivamente, aqueles que não são calus, como a gente diz, que não nasceram em Luanda, mas que adotaram Luanda como sua casa? Sim, sim. Eu, por exemplo, me sinto assim, eu não sou de Luanda. Eu conheci Luanda em 99, mas 2000. Mas Luanda é uma land of opportunities, ou seja, é uma terra de oportunidades. A gente consegue as coisas em Luanda, e como diz o Dr. José Fernandes, Luanda é uma terra de oportunidades. Estar aqui em Luanda é diferente, mas também é um lado estressante. Luanda é uma cidade muito estressante. E para estar aqui é preciso ginástica, porque Luanda também é uma terra de muito desafio. É muito competitiva, Luanda é muito competitivo, e o indivíduo ou se levanta de manhã para lutar, ou então fica a dormir e os outros deixam a língua de distância. E é essa a coisa. Agora, eu quero dar aqui uma nota positiva. O novo governador, com esse lema, tem feito uma coisa interessante, que é, é jovem. Quando ele é jovem, encontrou muitos problemas. Luanda tem muitos problemas, como diz o Dr. José Fernandes, tem muitos problemas. Mas os problemas de Luanda também são derivados do comportamento social. Aliás, o Dr. é sociólogo, percebeu muito melhor do que eu. Há um comportamento em Luanda, de facto, que nós não encontramos em todas as outras províncias. Não encontramos. A maneira como, por exemplo, as pessoas conduzem em Luanda, não conduzem em nenhuma parte mais de Angola. Tanto nós, por exemplo, onde estamos em Benguela, onde estamos, portanto, no Namib, estamos no Ambo, estamos no Bié, vemos uma pessoa conduzindo, ah, este está aqui de Luanda. Está estressado. Ele está estressado. No fundo, o pessoal de Luanda, as pessoas precisavam sempre de uma terapia, um acompanhamento psicológico. A cidade é estressante. Agora, há aqui desafios interessantes, o que é? O primeiro deles é os transportes públicos. Mas isso era, nós podíamos conseguir fazer isso, é deslocalizar a cidade. Eu, por exemplo, não consigo compreender hoje que o governo tenha conseguido construir uma centralidade como os Sekeles e os Quilambas. E muitos serviços continuam na baixa. Por quê? Por quê? Por que é que nós continuamos a ter todo mundo de manhã vai para a baixa e à noite todo mundo vai para as centralidades? Hoje, as famílias que vivem nas grandes centralidades, Sekeles, Quilambi e outros, o Zango, um, dois, três, quatro e cinco. Quilômetros 44. Quilômetros 44. Praticamente não tem família porque saem de madrugada e voltam à noite. Isso não é bom do ponto de vista social. Não cria famílias estáveis. Então, nós podíamos deslocalizar os serviços. A menos que nós fizéssemos uma coisa que eu encontrei, por exemplo, na Argentina, que já foi a Argentina, sabe, o Buenos Aires. Tem uma coisa interessante, que eles têm uma via, têm duas vias de cinco rodais, cinco faixas de cada lado. De manhã abrem todas para subir e à noite fecham todas para todo mundo descer. Isso nós não temos. Nós temos a nossa sambazinha e tínhamos uma nova marginal que não terminamos. Nós não conseguimos fazer isso. Mas era preciso que o governo percebesse isso. A questão dos transportes pôs a trabalhar no comportamento. E aqui eu tenho que pedir desculpas, não sendo de Luanda, aos Caluandas, porque muitos que não são daqui, de facto, estão a se comportar muito mal. É verdade, doutor José Fernandes. Estão a se comportar muito mal, que não é o comportamento próprio de Luanda. Quer dizer, nós conhecemos o pessoal de Luanda, o pessoal da ilha. Gente muito respeitável, as mamás com os seus panos, com tradições. Não é o que nós costumamos ver aqui, muitas vezes, nas várias televisões. A falta de respeito. Não é, não é do pessoal de Luanda. Portanto, de alguma forma, é preciso trabalhar, continuar a trabalhar. Mas o governo tem que fazer uma coisa para passar a palavra à Leda. Olha, é preciso criar condições em nossas províncias para desafogar a Luanda. Porque se as pessoas tivessem condições para ficar nas suas províncias, não vinham para a Luanda, até aqui faz muito calor, está a saber? Até aqui faz muito calor, quem não tem ar-condicionado, está a transpirar toda noite. Quer dizer, as pessoas estão aqui porque não têm condições. Então, mesmo os jovens, que praticamente todos os dias morrem, três, quatro jovens nas motos, se tivessem trabalho nas suas províncias, não estavam aqui. Muito obrigado pela cidade que nos acolhe há muito tempo. Mas se a gente tivesse condições, voltávamos-me nas nossas províncias, nós ficávamos aqui. Voltamos sobre os desafios e ninguém falou na questão da segurança. A segurança não é preocupação em Luanda? Bom, a segurança pública tem o que se diga, Leda. A questão, aliás, os relatórios da polícia são muito claras. Nós não estamos numa situação de insustentabilidade, sob o ponto de vista de segurança pública. Luanda ainda é uma cidade segura, apesar dos crimes que têm acontecido, que normalmente a polícia tem acompanhado. E se olharmos para o nível de resposta que a polícia dá na clarificação desses crimes, tem porcentagens muito altas. Este é um bom indicador. Agora, é impossível... Quando clarificar crimes, a população quer que eles não aconteçam, por exemplo. Nós devemos termos uma sociedade de crime zero. É extremamente difícil. Mas podemos baixar os números. Podemos baixar os números e é isto que tem-se feito. Agora, é preciso investir na tecnologia. E deixa-me fazer uma parte. Há pessoas que dizem, não, o orçamento de defesa e segurança tem que ser reduzido. Não. Nós temos que investir na defesa e segurança porque a segurança de todos nós é fundamental para o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social e o desenvolvimento político. Uma cidade como Luanda, a tecnologia de controle de segurança tem que ser implementada. Em todos os bairros de Luanda. E isso é investimento que custa dinheiro. Sem tecnologia, hoje, dificilmente teremos a segurança como a queremos. Mesmo a questão da redução dos crimes, sem tecnologia é extremamente difícil. Vamos olhar para mais uma matéria. O Presidente da República avaliou a cooperação estratégica com os Estados Unidos da América durante a audiência concedida a Hanton Blinken. Em declarações à imprensa, Hanton Blinken considerou essencial o esforço de João Lourenço para o alcance da paz no leste da RDC e o incentivo ao diálogo entre o Ruanda e a República Democrática do Congo. O encontro entre o Presidente da República e o chefe da diplomacia norte-americana mostra o firme engajamento dos Estados Unidos e Angola no fortalecimento das suas relações de cooperação. No Palácio Presidencial, a Cidade Alta, João Lourenço e Hanton Blinken olharam para o futuro das relações bilaterais e os compromissos assumidos na Cimeira Estados Unidos-África e no recente encontro entre o chefe de Estado angolano e o Presidente Joe Biden na Casa Branca. É um grande prazer fazer a minha primeira viagem a Angola com o Secretário de Estado norte-americano e especialmente quero agradecer ao Presidente Lourenço por esta reunião extremamente produtiva que tivemos dando seguimento à reunião que tivemos com o Presidente Biden em Washington há dois meses. Estou agradecido ao Presidente por todo o tempo que dedicou a esta reunião. Estou aqui em Angola e em África como parte desta viagem tão importante porque vemos o futuro entre a África e os Estados Unidos como um futuro conjunto e de prosperidade. Na Casa Branca, em novembro, o Presidente Biden reafirmou ao Presidente Lourenço que este é um momento histórico na parceria entre os Estados Unidos e Angola. Hoje, as relações estão mais fortes, são mais importantes e mais abrangentes do que em algum outro momento desde que nossos laços intensificaram há 30 anos. O Presidente Biden pediu que viesse a Luanda para aprofundar e acelerar os nossos avanços neste sentido. Os Estados Unidos da América comprometeram-se a investir 250 milhões de dólares no corredor do Lubito para ajudar a tornar real o projeto de circulação massiva de mercadorias entre Angola, a República Democrática do Congo e a Zâmbia e asseguram ainda o investimento de 900 milhões de dólares no setor das energias renováveis no país. Ouvimos nesta matéria. Henton Blinken esteve em Luanda, na verdade, a fazer um périplo por alguns países africanos. Passou também por Luanda, foi recebido pelo Presidente da República, foi igualmente, manteve um encontro com o chefe da diplomacia angolana, onde também responderam a questões colocadas pela imprensa. Mas vamos começar, Doutor Paquice, sobre a avaliação que foi feita a esta cooperação estratégica entre os Estados Unidos da América e Angola. Não existem almoços grátis. O que quer dizer com isso, Doutor Paquice? Quer dizer que toda a cooperação tem... Aquilo é ganhar e ganhar, ganha-se lá e ganha-se cá. Não existem almoços grátis. Mas isso deriva muito daquilo que tem sido o périplo do Presidente da região. E nós temos que reconhecer isso, que do ponto de vista diplomático, o Presidente andou demais. Andou. O Presidente andou. Andou. E foi a Salová, agora, na última viagem que foi para os Estados Unidos. E, de alguma maneira, os Estados Unidos têm interesse na região, essencialmente por conta daquilo que nós temos representado para a pacificação da região. O nosso diálogo que tem existido entre a República Democrática do Congo e o Ruanda, inclusive o Presidente da República, a semana passada, telefonou para os dois homólogos, Paulo Kagame e Tshisekedi, no intuito de, de facto, haver ali uma conciliação, interesse aos Estados Unidos, porque, de alguma forma, os Estados Unidos querem essa zona, portanto, estabilizada. E também do investimento que estão a fazer aqui os Estados Unidos. Portanto, eu avalie essa cooperação de modo positivo. Eu não sou pessimista. Não sou pessimista. Nós conhecemos o que é que os Estados Unidos fazem. Conhecemos isso. Conhecemos isso. Tivemos vários cenários em que os Estados Unidos, de facto, vão e só estabelecem os seus objetivos e só buscam o que lhes interessa. Mas é preciso perceber que a cooperação com os Estados Unidos é importante. Não podemos fugir a isso. É importante. Agora, teremos uma mais-valia se nós estivermos preparados para esta cooperação. Nós estamos preparados. Aí é onde está o problema. Não podemos nos esquecer que a América vem, propõe, faz propostas. Não sei se fará aqui investimentos. Com a questão do corredor do Bito, penso que teremos mais na questão da energia. Mas não sei se as empresas americanas virão para aqui, de facto. Mas a América, quando vem, defende os seus interesses. E é aqui onde nós temos que ter a capacidade de dizer o seguinte. Aliás, Antônio Blinken, na conversa com o nosso ministro das Relações Exteriores, Teto Antônio, diz assim. É verdade que a Angola está a combater a corrupção. Isso é muito importante. Mas a Angola tem que se abrir a eleições livres e justas, a Angola tem que se abrir a sociedade civil e a Angola tem que se abrir as mídias. Ou seja, nós temos aqui os americanos e os americanos sabem como é que é o nosso sistema. Se nós queremos, de facto, uma cooperação com os Estados Unidos, temos que estar abertos a mais democracia. Isso, para mim, interessa. E interessará para os angolanos. Agora, nós temos que fazer uma coisa. Moçambique está à frente de nós. No inglês, por exemplo. Aqui proponho a juventude. Moçambique está à frente de nós, no inglês. Ou seja, portanto, cinco em cada dez moçambicanos falam inglês. Agora, se nós queremos que eles venham para cá, nós temos que... Os jovens, pelo menos, têm que falar inglês. É um dos pontos que eu propunha. Outro ponto é nós nos dedicarmos, enquanto país, que temos que criar condições para que nós recebamos, portanto, uma cooperação tão importante como essa dos Estados Unidos. De resto, penso que o presidente tem estado bem nessa cooperação, mas, como digo, não há, moços. Doutor José Fernandes. Sim, Leandro, a cooperação com os Estados Unidos já vem de 30 anos atrás. Aliás, muito antes disso, lembrar que desde... Mas intensificou-se agora. Sim, mas lembrar que desde 1975, as multinacionais americanas estão no setor de petróleo e gás, aqui em Angola, mesmo no tempo da Guerra Civil, nunca saíram. Portanto, as relações entre Angola e Estados Unidos são muito profundas, sob o ponto de vista econômico. Agora, os processos democráticos, os americanos têm acompanhado o que tem estado a acontecer em Angola. A democracia é um processo que se constrói gradualmente e há, em Angola, um processo efetivo da construção da democracia. Há uma construção num processo da participação política e da participação do cidadão. Inclusive, hoje, a sociedade civil tem mais voos do que comparativamente a 10, 15 anos atrás. Há sinais positivos de progressos muito visíveis nessa área da abertura e, digamos, do diálogo político e do diálogo com a sociedade civil. Agora, o ponto fundamental é a cooperação econômica. A questão do corredor de Lubito é estratégica. Vai ligar, como sabemos, a RDC à Zâmbia e vai ligar toda a África, toda a região da África Austral. Isto é extremamente estratégico para os americanos. A questão das energias limpas também é importante. Os americanos já investiram mais de 3 mil milhões de dólares para empresas americanas construírem projetos de energia limpa hoje em Angola. Alguns deles já estão na fase final de funcionamento do seu investimento. Portanto, como disse bem, as relações econômicas com o governo americano intensificaram-se cada vez mais. E a vinda do secretário Blinken é exatamente para consolidar esta relação. E aí concordo com o doutor Paquice. Não existem almoços grátis e estamos a falar de um governo que é americano, que não dá um ponto sem nó. Quer dizer, o governo americano tem interesses muito profundos no nosso país. Agora, nós temos que nos saber posicionar. Apesar da América ser a potência que é, mas é preciso entender que o nosso Estado, nós temos uma agenda de não alinhamento, somos soberanos, e é preciso respeitar esta soberania do povo angolano, independentemente do interesse de qualquer potência. É importante que o governo angolano faça vincar esse aspecto. Mesmo na cosmovisão africana, na visão dos grupos etnolinguísticos bantus, nós temos uma explicação dos fenômenos do mundo, e, quer queira, quer não, essa explicação dos vários fenômenos, enquanto angolano, independentemente de quem venha, tem que ser colocada na mesa e tem que ser respeitada. É este princípio. Já que tem a palavra, doutor José Fernandes, o seu um minuto. Bom, um minuto, eu acho que o doutor Paquice vai pegar por causa disso. Bom, sabemos toda essa onda que se passa do Campeonato Africano das Nações, e a nossa seleção, nós tínhamos muito ceticismo, os angolanos, de uma forma geral, quando a seleção começou a treinar, quando começou a se preparar, as críticas eram muito grandes, mas hoje, felizmente, aqueles rapazes, a equipa técnica que está no CAN, o caminho faz-se caminhando, cada vez mais estão a fazer jogos muito sólidos, jogos muito bem conseguidos, e isto, de facto, levanta a moral de todos nós angolanos. O meu minuto, sem dúvida, vai para a seleção angolana de futebol masculino, que já está nos quartos de final no CAN, e vamos vencer a Nigéria. Estaremos nas meias finais. Obrigada, doutor. José Fernandes, doutor Albino Paquice, seu minuto. Na verdade, o doutor já falou sobre a questão do jogo, eu vou fazer o meu minuto dividido em dois. A primeira parte, de facto, queria me penitenciar, porque a semana passada fiz aqui uma declaração relativamente ao Tribunal Supremo, e também é verdade que o doutor Joel tem sido alvo de muita calúnia. Isto também é preciso dizer. Ponto. Segundo ponto, queria propor ao governo que fizesse parcerias públicas ou privadas, porque o governo não consegue resolver as estradas. Não é compreensível que nós saímos de Luan, ou então usemos as estradas nacionais, e não paguemos nem sequer 5 mil com anjo. Portanto, o governo tem que cobrar portagens para que o particular possa resolver a questão das estradas. Pode-se fazer isso. Um caminhão pode pagar 5 a 10 mil com anjo, ou autocargo. Vamos pagar as estradas nacionais para termos buraco zero. Pronto. Depois, é o livro da irmã, portanto, o Mundo. Portanto, a irmã é Mambo, Teresa, Muanza. Portanto, 24 aulas de lógica formal e 60 aulas de metafísica. São lições muito interessantes para quem é que quer aprender lógica para alinhar o pensamento. Pronto, terminei. Obrigado. Obrigada, doutor Albino Paquice, doutor José Fernandes, os senhores convidados para a revista Zimbo desta edição. Deste modo, senhor telespectador, concluímos esta edição da revista Zimbo.